Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo, claro, vamos falar do novo cartão de crédito do Banco Sofisa Direto. Esse cartão de crédito do Banco Sofisa, ele é da bandeira Mastercard, estava em fase de teste e está sendo liberado aos poucos para aqueles que têm a conta no Sofisa Direto. Vocês lembram da Rico que no ano de 2022, no início do ano de 2022, eu disse para vocês que a Rico ia oferecer um cartão de crédito da bandeira Visa e que seria essa unidade que era para vocês abrirem a conta de vocês e aguardar. E aí veio então o tão sonhado cartão de crédito da Rico, ainda no ano de 2022, no finalzinho do ano, mas ele veio, ok? E agora é o Sofisa. Esse Sofisa Direto, ele estava em fase de testes, quando ele está em fase de teste, ele chama um grupo seleto de pessoas para fazer o teste e agora ele está liberando aos poucos o cartão de crédito da bandeira Mastercard, sem anuidade e ainda tem uma grande diferencial da Rico. Ele não é necessário, nesse exato momento que eu estou gravando este vídeo, hoje, veja bem, estou gravando este vídeo, hoje, dia 15 de janeiro de 2023, ele ainda não é necessário ter investimento, mas sim tem que ter dinheiro na conta, da conta digital do Sofisa, ou seja, você tem que ativar a conta com qualquer valor acima de um real. Ativou a conta, você já poderá pedir o seu cartão de crédito Sofisa Direto. Eu vou dizer para vocês como é que vocês vão pedir este cartão, ele é um cartão bonito, ok? E ele tem todas as suas funcionalidades boas, é internacional e é um cartão da bandeira Mastercard, ou seja, aceito em todo o território nacional e mundial, né? Porque ele é internacional, onde vende com Mastercard, tem lá os lojistas que tem Mastercard, você pode fazer compra com este cartão Sofisa no Brasil e no mundo, tá bom, galera? Então vamos lá. Galera, deixa eu falar para vocês como é que vocês vão ser aprovados neste cartão, como é que vocês vão pedir, vou falar para vocês, mas antes vou apenas pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber novos vídeos, deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário e vou deixar o link da Sofisa Direto lá na descrição para vocês abrirem a conta. Tem que abrir uma conta, tá? A conta digital Sofisa Direto, vou deixar também no comentário fixado, vocês abrem a conta de vocês, vocês validam essa conta com um valor acima de um real, tá? Ou seja, vocês cadastrem uma chave Pix, faz uma chave Pix, pode ser até uma chave aleatória, não tem problema, manda o dinheiro para lá que vai cair na hora lá no Sofisa Direto e aí nesse caso você já pode então pedir o seu cartão. Vou deixar o link, você pode clicar nesse link, esse link ele é personalizado, não vai trazer nenhum vírus para vocês, nada, nadinha de nada, nenhum vírus, ok? Ele também não vai roubar os seus dados, vou deixar tanto o link lá na descrição e ou no comentário fixado, você já sabe como chega na descrição, né? E já sabe também como chega no comentário fixado. É só chegar lá que vai estar, vocês clicam e pedem o cartão de vocês, claro, tem que abrir uma conta primeiro, tá? Uma vez a conta aberta, tá bom? E que vocês validou a conta acima de um real, ok? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão no chat, tá? Vocês vão lá embaixo, só vai no menu, procura lá o chat, né? Que é falar conosco, vocês cliquem ali em chat. O horário comercial, em horário comercial, tá bom? O horário comercial é de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, tá bom? Então, aí vocês, é, vai lá nesse chat, tá? E aí vocês pedem o cartão de crédito, olha, eu quero o cartão de crédito. E aí, então, o atendente vai pedir o cartão de crédito para vocês e vai falar para vocês aguardar a resposta do banco, porque eles vão fazer uma análise de crédito. Porque, como eu estou falando, eles estão liberando já aos poucos e já tem uma pequena fila. Então, aproveita hoje, hoje, dia 15 de janeiro, é um dia de domingo, se você está vendo hoje, é 15. Se você está vendo 16, melhor, 17 ainda, bom, 18, 19, enfim. O dia, a hora que você estiver vendo esse vídeo, você abra a sua conta, nesse link que eu vou deixar para vocês, tá? E valida, então, não importa, é dia de domingo, segunda, terça, abra a conta. Abriu a conta e foi lá, validou, colocou o dinheiro, espera, tá bom? Então, espera o dia útil, horário comercial, das 8 às 17 horas, para vocês entrarem no chat. Porque para abrir a conta do Sofisa Direto é muito rápido, não demora muito, tá bom? Então, abre, cadastra uma chave Pix, e aí, se for dia comercial e horário comercial, você pede, nesse caso, o seu cartão de crédito via chat, tá bom, galera? Então, tá aí, cartão de crédito, Sofia Direto, bandeira Mastercard, sem anuidade, link para você explicar e pedir. Fica à vontade e eu vou desejar para vocês, boa sorte!